Pensar na integridade dessa CPI, dá o nome do repórter, vamos chamar ele aqui, vamos ouvir. Vamos para os seus lugares, por gentileza. Presidente, deputado Paulo Asi, ele apresentou aqui as suas justificativas para não votar mais nenhum requerimento alicerçado, não em nenhuma denúncia. Não é nenhuma denúncia que ele trouxe aqui. O que ele trouxe aqui, justamente, é algo, presidente, que se faz necessário ser observado pelo corpo dirigente dessa CPI, que é ter e ser execuível. Não adianta, para o momento, enquanto nós não tivermos uma deliberação da mesa diretora dessa casa, do presidente dessa casa, não adianta nós deliberarmos. Vou encerrar a reunião, convocando uma reunião deliberativa para as 16h55. Está encerrada a reunião. Não adianta, não adianta nós deliberarmos. Não adianta nós deliberarmos. Não adianta nós deliberarmos. Não adianta nós deliberarmos.